Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse programa Jovem de Podes 40. É um prazer enorme receber você aqui, é uma satisfação imensa te receber aqui. Eu, para quem não me conhece, meu nome é Cid de Souza. Para quem está chegando agora, muito obrigado por você ter se interessado por esses vídeos, por estar aqui, para quem está nos acompanhando aí, parabéns, brigadão mesmo por você estar acompanhando a gente, por você estar prestigiando a gente. Gente, o objetivo desse programa Jovem de Podes 40 é elevar a consciência das pessoas. Eu sempre repito isso em todos os vídeos, porque tem pessoas novas chegando, então eu sou obrigado a falar as mesmas coisas. Quem está acompanhando ouve isso todo dia, eu contando essa mesma história. Que o objetivo nosso é elevar a consciência das pessoas para entender de que é possível sim ser saudável até os 100 anos, que é possível ser jovem depois dos 40. E hoje nós vamos falar uma coisa aqui que eu acho que é relevante, vale a pena você ouvir. A boa saúde é uma necessidade de alguns ou a obrigação de todos? Por que eu digo isso? Por que eu faço essa pergunta? Parece, você começa a olhar na rua, prestar atenção nas pessoas, você começa a prestar atenção, parece que a maioria das pessoas não está muito preocupado com a saúde. Parece que a maioria das pessoas não vê que ter uma boa saúde é obrigação de todos. E dá para entender, a nossa cultura, a nossa tradição, nossos costumes, nos leva a se alimentar de qualquer jeito por hábito, se alimentar por hábito. Eu me alimento por hábito, então eu faço uma série de coisas por hábitos. E muitas vezes são hábitos, não são bons hábitos, são hábitos ruins, são hábitos nocivos. Mas a gente faz a maioria das coisas por hábito, não faz com o ciente. Quer ver um exemplo muito simples? O nosso corpo, vamos dizer assim, a natureza do nosso corpo, vamos dizer assim, o design do nosso corpo foi projetado pela natureza, por Deus, vamos dizer assim, para estar sempre em movimento. Um bebezinho, se ele nascer e ficar dois anos numa cama sem andar, sem catinhar, sem fazer nada, os músculos atrofiam, a perna atrofia, tudo atrofia, num bebezinho. Num garoto de cinco anos a mesma coisa, de dez anos a mesma coisa, então já é da natureza que o garotinho começa pequeno, ele já começa a querer pegar nas coisas, ele tem curiosidade, ele quer andar, ele quer ganhar dinheiro, ele quer correr, ele quer pular, e ele vai crescendo, ele cai, levanta, cai, levanta, mas ele quer fazer as coisas. Aquilo ali é da natureza humana, de movimentar, de fazer alguma coisa. Pega a criança, deixa ela parada lá, ela fica doida, tanto é que o castigo para uma criança, põe ele cinco minutos sentado, sem movimentar, ele fica maluco. É o pior castigo, quer castigar seu filho, precisa bater. Você vai ficar aí, no cantinho aí, sentado aí, cinco minutos, dez minutos, ele é um castigo. Então, é assim, o corpo por natureza precisa de movimento. Então a criança corre, pula, brinca, planta bananeira e sei lá, faz um monte de coisa. É assim, cinco, dez, aos cinco anos é assim, dez anos, quinze anos, vinte anos. Depois dos vinte anos a pessoa já vai parando, até os dezoito ela vai lá, depois já começa a jogar uma bolinha, depois já vai parando, já vai começar a estudar, começa a trabalhar. Aos vinte e cinco, a maioria das pessoas já não fazem mais nada. Aqueles um que tem puro hábito de praticar esporte, porque os pais praticam, então acaba pegando o hábito, acostumando. Mas a maioria nem isso faz, nem isso faz. A única coisa que faz é, o único esporte que a pessoa faz é sentar no sofá e ficar assistindo luta ou assistindo futebol. Então, ela não pratica esporte, ela tem o prazer de ver os outros praticar esporte de alguma forma. E aí o que acontece? Aí a pessoa vai ficando sedentária, não se movimenta mais, o corpo vai atrofiando, os músculos vão enrijecendo, as articulações vão enrijecendo, a pessoa vai consumindo bastante energia e queimando pouca energia. Então, ela vai acumulando energia, com isso vai acumulando gordura. E aí o que acontece? E aí vem o problema da falta de saúde. Aí a pessoa deixa de ser saudável e começa, de um certo modo, a adoecer o corpo. Mas por quê? A maioria das vezes por negligência, por falta de informação, por falta de orientação, por falta de conhecimento. Inclusive, o nosso objetivo aqui é exatamente elevar a consciência das pessoas, fazer as pessoas pararem para pensar sobre isso. que a maioria não para para pensar sobre isso. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau!